Esta quinta-feira foi o primeiro dia em que os motoristas puderam contar com os parquímetros em Pato Branco e o Departamento de Trânsito aqui da cidade já faz uma análise positiva da nova ferramenta. Antes até mesmo de nós ligarmos os equipamentos hoje, na instalação deles o pessoal já vinha conversar com a gente e dar o seu feedback, né? Então ele está sendo muito bem recebido pela população de Pato Branco e pela população de fora que está vindo a Pato Branco também. Neste período de adaptação com os equipamentos, agentes de trânsito permanecerão próximos para auxiliar quem tiver alguma dificuldade. Cada parquímetro, neste primeiro mês, nós teremos um agente treinado disponível no período do trabalho, né? É sempre disponível para a população para estar auxiliando, tirando qualquer dúvida, tá? E se a gente notar necessidade também de expandir esse período, né? Para mais alguns dias ou um mês, dois, também no período do teste, a gente vai fazer. Ao todo são cinco parquímetros instalados em pontos estratégicos aqui em Pato Branco. Integram um projeto piloto que deve permanecer por três meses em teste para saber se a população realmente vai aceitar este equipamento. que vem para facilitar, onde não há um agente de trânsito, pode fazer o pagamento do seu estacionamento rotativo. A grande novidade fica para o cartão de crédito, que agora é aceito também por esses equipamentos. Antes nós não tínhamos essa possibilidade da compra do tempo no cartão de crédito e débito. E o parquímetro está trazendo essa novidade para as ruas de Pato Branco. Você tem essa opção? Aceita moedas. Aceita moedas também, né? Então você pode comprar o seu tempo fracionado também. Moedas acima de cinco centavos ele está aceitando também. Ele faz a contagem das moedas, então você pode colocar mais do que uma moeda e ele vai fazer a soma para você também.